Sempre quando eu voltava pro trabalho Ela ia me esperar toda tarde no portão E no abraço me beijando com ternura Me apertava com loucura provocando a emoção O nosso escorto se enchia de amor Nos abraços o calor, o seu corpo me acendia E de repente, sem censura e por preconceito Ela me dava o direito de lhe amar como eu queria Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Mas um dia, ao voltar para casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama, aquela quem eu mais amava Totalmente se integrava nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi Que atirava sem parar Ao ver corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida No meu peito a machucar Naquela hora, como eu sofri De forma, eu também morri Naquela hora, como eu sofri De certa forma, eu também morri Sem o juiz Sem o juiz Eu peço a sua atenção Para minha explicação Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora Naquela hora, eu estava inconsciente Mas agora, no presente Não suporto a tristeza Como eu diria Como qualquer condenava Se assistisse a mesma cena Estando ali Estando ali em meu lugar Por isso, eu peço Ouvir o grito da razão Ninguém sofrer Uma traição Que se acata Para pensar Naquela hora, como eu sofri De certa forma, eu também morri Naquela hora, como eu sofri De certa forma, eu também morri Naquela hora, como eu sofri De certa forma, eu também morri Naquela hora, como eu sofri E dessa forma, eu também morri Eu também morri Eu também morri